E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu descobrir, mano, como que ficou o meu Audi R8 de ouro. Isso mesmo, rapaziada, o meu Audi R8 de ouro. Pra quem tá acompanhando aqui o canal, tá ligado que eu coloquei o meu Audi R8 pra mudar a cor dele. A gente pediu pra que envelopasse ele de dourado. Eu pedi pra fazer isso no meu carro porque eu acabei vendo alguns carros na internet que eram dourados, por exemplo, Lamborghini, Ferrari, Audi R8. E gente, eu achei muito top, eu achei muito louco assim, sabe? Eu achei que ficou um negócio assim surreal. E aí veio a ideia na cabeça, né? Por que não fazer isso com o nosso Audi R8? E nesse momento aqui agora eu tô saindo de casa pra gente ir buscar o carro. Eu acabei de receber aqui uma ligação lá do pessoal da Superfilme falando pra mim que o carro está pronto e que é pra mim ir buscar. Mano, eu tô muito ansioso pra ver isso. Vocês não têm ideia, rapaziada? Além do Audi R8 ser de ouro agora, vai ter um carro novo aqui no canal também que vai tá chegando entre hoje e amanhã. Então vocês não perdem por esperar aqui no canal. Vai sair vídeo de carro novo e também a nova cor do Audi R8 que eu tô muito ansioso pra ver. Vocês não têm ideia. Eu acredito que é assim, que o Audi R8 vai combinar bastante com a XJtona aqui, né mano? Que vocês tá ligado que essa XJ6 eu tô sorteando ela lá no meu Instagram. E eu queria fazer um convite rápido pra você ir lá e participar. Porque você pode ganhar essa XJ aqui. Basta ir na foto que eu tô com ela, olhar as regrinhas que estão lá e seguir que você já vai tá participando de graça. Então ó, não perde a oportunidade, mano. Olha o XJão, velho. Eu sei que tipo assim, a XJ já tá com todos os detalhes dourados e o R8 vai vir dourado. Vai ficar o negócio assim combinando. Inclusive eu tava pensando até em mudar a cor da CB1000 pra ficar tudo combinando. Mas isso a gente vai resolver em outros vídeos. A gente vai resolvendo mais pra frente. O cachorro está aqui lambendo a coberta. Eu não entendo a lógica, o raciocínio, tá ligado? Por que que ele faz isso, pai? Sei lá, esse é louco. Ele é louco da cabeça, né? Ô, você acha que o R8 vai ficar legal? Nossa senhora, hein? Vai ficar brilhando tudo aí. É, fala aí, cachorro. Hã? Fala aí. Hã? Meu Deus, ninguém tira ele dessa coberta. Rapaziada, o R8 já tá passando por uma série de mudanças. Se a gente for observar. Lembra do escape? Então, a gente trocou o escape. Olha o escape original aqui. Olha o tamanho dele, rapaziada. É absurdamente grande. Vocês não têm ideia como é grande esse escape aqui, mano. A gente trocou o escape. A gente trocou o cinto dele. Colocou um cinto vermelho. O escape que tá nele agora é só o cano. E pra fechar com chave de ouro pro carro ficar chave de verdade. Agora ele vai ser dourado, na cor de ouro. Então, bora sair daqui de casa. Vamos lá buscar o Audi R8. Tô muito ansioso. Quero muito ver como que ficou. Então, mano, vamos pegar aqui a caminhonete. Vou pedir pra um amigo meu trazer a caminhonete depois pra mim. Então, vamos pegar ela aqui pra gente ir lá. E vamos ver, né, mano? Como que ficou esse negócio. Deve ter ficado, assim, de outro planeta, tá ligado? Deve ter ficado surreal, mano. Deve ter ficado uma loucura. Vamos, Aribas, né? Vamos acender aqui. Acendeu mesmo, ó lá. Acende lanterna de tudo essa caminhonete. Parece uma árvore do Natal. Ah, moleque! Que partiu! Rapaziada, acabei de chegar aqui. E, mano, o carro ficou nervoso, hein? Não sei se vocês já estão vendo o reflexo aí na minha cara. Ficou top? Ficou? Ficou show, hein? Olha o reflexo na minha cara, rapaziada. Olha isso, mano. Deve estar meio amarelado aí. Meio dourado. Meio cor de ouro. Então, mano, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o Audi R8. O Audi R8 agora é de ouro. Agora o Audi R8 é dourado. Então, merece até um clipezinho, né? Se liga aí o jeito que ficou. Deixa o likeão aí que ajuda a gente demais. E, a partir de agora, o Audi R8 é dourado. Então, olha isso, molequinho. 3, 2, 1. Meu novo Audi R8. E, a partir de agora, o Audi R8 é dourado. E, a partir de agora, o Audi R8 é dourado. E, a partir de agora, o Audi R8 é dourado. Rapaziada, mano, o bagulho ficou louco, hein, mano? Queria agradecer aqui, ó, o pessoal da Superfilme, que fez aí esse trampo pra gente. Vou deixar aí o Instagram deles, ó. Segue eles lá, rapaziada aí de Londrina. Se quiser fazer envelopamento, insufilme. Falando nisso, ó. Já coloquei até um insufilmão aqui, mano. Toma. Agora, ó, tá lacrado, hein, mano? Só na frente que eu coloquei um pouquinho mais fraco pra não atrapalhar, né, mano? E agradecer todo mundo ali que tá envolvido ali, que deu talento aqui. Vou te falar, hein, mano. Foi difícil, mano. Foi difícil. Fala aí, ficou bom ou não? Verdade, ficou bom. Depois mostra lá pro seu irmão lá. Seu irmão assiste o canal, né? Vixe também. O irmão dele, rapaziada, veio aqui, mano. Ele ficou em choque comigo, velho. É o irmão dele? É o irmão dele, ó. Ah, pode crer. Manda um abraço lá, hein? Ficou top, R8? Ficou. Aprovado. É o irmão. Então tá, né, mano? Ficou top. Obrigado, rapaziada. Olha aí, mano. Nossa Senhora. Ficou muito louco, hein, mano? Então vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos sair daqui. Vamos dar um rolê com ele desse jeito. Eu acho que merece até um rolê no centro da cidade pra gente ver a reação do povo. Porque, mano, falar pro seu, o bagulho ficou muito bruto. Ficou tipo animal, tá ligado? Eu não imaginei que ia ficar assim tão bruto desse jeito. Eu achei que de repente poderia ficar uma cor meio estranha, não sei. Mas, mano, combinou demais. Vocês não têm ideia. Olha que top, mano, que ficou. Só teve um detalhezinho que eu não gostei muito. Foi que a tinta deu uma descascada, tá ligado? Do Black Piano que a gente fez. Mas isso aqui, o pessoal lá que pintou, né, a peça de Black Piano, eles vão dar um trato pra mim. Mas de resto, ó, filho, é isso aí, mano. Tá top, hein, mano? Agora é só pegar e meter marcha, mano. Obrigadão. Valeu, mano. Valeu você também. Tamo junto, hein? Obrigado. Valeu, irmão. É, nóis. Ficou top, hein? Ficou parabéns aí. Estamos aí pra... Cadê o João Paulo? Ô, João Paulo. O bagulho ficou brabo, hein, mano? Tá do Dubai essa, hein? O negócio é shake mic agora. Ficou shake mic. Dubai. Agora é só partir, então, e meter marcha. Só correr com o abraço agora. Só partir e meter marcha. Quero ver agora a reação da minha mãe lá em casa, na hora que ela veio com o cara desse jeito. Ela vai curtir? É, acho que vai, hein? Ficou demais. Ficou exclusivo isso aí. Ficou, né? No Brasil. Isso aí é o único no Brasil hoje. Vamos ver. Eu acho que eu já vi um, João Paulo. Mas não foi com esse dourado aí, hein? Esse dourado aí, ele é diferente, mano. Ficou demais. Sei que o negócio é o seguinte. Vou lá pra casa agora. Vamos ver a reação aí, gente, do meu pai e da minha mãe na hora que veio o carro desse jeito. Porque tá muito diferente. Tipo, o vermelhão, mano, é uma cor bonita. Mas esse dourado, vou te contar, ficou louco. E ainda combinou, né? Tipo, as rodas Black Piano e seu filme preto. Mano, ficou combinação perfeita. Olha aí. Nem parece, né, mano? Que era aquele carro, né? Igualzinho o carro da intro agora, né? Igualzinho do videozinho aí. Vamos lá pra casa? Vamos ver o que minha mãe vai achar do carro. Vamos ver o que ela vai falar. Let's go. Vamos abrir aqui, ó. Daquele jeito. Lá de dentro. É vermelho aqui ainda, né? Não tem como mudar tudo, o carro inteiro. Sei que, né? Vamos dar uma ligadinha aqui. Aí, mano. O bichão já tá no jeito. Vamos ligar até o motosport aqui. Você é louco, hein? Bom, partiu, rapaziada. Partiu. Bora que bora. Valeu, gente. É nóis, mano. Ficou muito louco, véi. Você é doido, filho. Bom, vamos ver a reação aí do meu pai e da minha mãe na hora que eles veem o carro chegando lá em casa desse jeito. Tipo, ficou surreal, tá ligado? Então, tenho certeza que eu acho que eles vão gostar. Bora lá pra casa. Vamos ver o que que eles vão falar. Ó a cara do meu pai vindo ver o carro. Ele e minha mãe, né? Vai lá. O que que vocês achou? Hã? Não. O que que você achou, Jack? Olha aí. Não. Eu vou ter que comentar isso. Tava tudo verde. Agora vai ficar tudo amarelo. Aí chega a dar amarelo até no chão, hein? Isso, meu Deus. Eu tava penteando o cabelo. Hã? Virou um espelho, né? Aí, ó. Vê se tem... Até o Vitão chegou aí. Meu Deus do céu, que que é isso, mano? Eu não tava com um carro de ouro. É de ouro, Vitão? Eu tô morrendo. É do ouro, filho. Nossa, mano. Tô com doido. Tudo verde, agora tudo amarelo. Não, tem que dar uma mudada aqui no contraste, né? Não, agora tudo dourado. Tudo dourado. Meu Deus do céu, hein? Olha lá, ó, 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 ó. Vai, vai, vai. Quer andar? Quer andar, cachorro? Hã? Sim, cara. É, pular essa parte aqui não fica dourada, né? Mas só fechar a porta, tá tudo certo. Fechou a porta, já era. O sol não dá nem para olhar. Fica brilhante, né? Ficou muito louco, mano. Olha, minha opinião, rapaziada. O vermelho é bonito, mas dourado aqui não tem boca, mano. Ficou top, sério, mano. Eu achei, pelo menos eu achei. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Ô, vem cá. Não, é para você ir mijar não, viu? Vagabundo. O que é isso aí, Vitão? Que você está na mão? Moleque, estou com o negocinho aqui. Vamos pegar um presente aqui, ó. Ó. Ô, louco. Que hermoso ou não? Esse aqui veio de onde, Vitão? Opaço, então. Segredo, né? Esse aqui, vamos ver. Vamos ver se... Vou estar na lojinha? Aí, é filé, mano. Ah, é top. Se não vai lá depois. Escomenta aí, pai. Vê se fica bom. A qualidade é boa, tem que ver. Você não vai mais cansar. É, parece que... É o mesmo modelo das caçador, né? Não, mas isso aqui é melhor. A parte de cima aqui é mais acabada. Mais grossa, né? É, hein? Curtiu aí? Chinela? Chinela MKZ. Ah! Meu Deus do céu. Nem berra, não. Quem tem dó é violão, né? Nem berra, não. Ah, chega e corta no giro. Vamos cortar o giro. Você entra cortando giro aí dentro do carro. Ai, que massa. Olha o louco. Ficou até mais... Ficou mais tempestoso agora. É, o bichão é barulhento, hein, mano? Ah! Ah, explodiu o carro. Ah, é verdade. Pô, louco. Acabou a gasolina. Acabou o vermelhão. Tem que fechar a porta pra ficar só dourada agora, né? Fechou a porta. Aí, ó. Lacrou, rapaziada. Ficou pique Dubai. Nem precisa ir pra lá. Nem precisou, mano. Miguel tá lá em Dubai, não vê um desse. Então, pra vocês terem uma ideia, rapaziada. Falei, mano. Ficou show, né? Tem nem o que falar. Deixa sua nota aí nos comentários. Deixa uma nota aí. Deixa um comentário aí sobre o que vocês acharam da R8 nessa cor. Na minha opinião, mano, ficou show. E eu achei que não ia ficar tão legal. E ficou bastante. Então, deixa nos comentários. Deixa seu like. Porque, mano, esse dourado ficou chaboso. Então, tem certeza que merece seu like. E, bom, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá aqui acompanhando. Muito obrigado. Eu indo nessa. E até a próxima. E é nóis. Valeu! E fui! E é nóis.